Ok, com esse encontro que nós temos toda semana, as terças-feiras, 8 da noite, Fabiana já tá aqui de frente pra mim. Fabiana, dê seu boa noite pra quem nos assiste, hein? Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Ok, é uma terça-feira de carnaval, só que a gente vai falar de um assunto muito sério aqui, que são os 11 passos para se vencer a diabetes. São 11 passos fundamentais para você vencer a diabetes, para você aumentar a sua saúde, para você ampliar a sua saúde, para você ter uma melhor condição de vida, para você que é diabético e também esses 11 passos servem para você que não é diabético, para você que de repente está saudável, manter a sua saúde e de repente para você que tem alguma outra doença que não seja diabetes e que queira também ampliar as suas possibilidades de vencer, né? Essa doença, esse problema pelo qual você possa estar passando. Bom, são 11 passos e por que 11 passos? Na verdade, se a gente parar para analisar cada doença, toda doença ela é multifatorial, são vários fatores que envolvem as causas de uma doença. No caso da diabetes, o principal fator é a resistência à insulina, à síndrome metabólica, que é um conjunto de fatores ali, seis itens praticamente que formam a síndrome metabólica e que faz com que a pessoa acabe desenvolvendo a diabetes. Mas antes de eu começar aqui a discorrer, a gente sempre faz aqui uma palestrinha no começo, depois abre para perguntas e respostas, onde a Fabiana faz aí a tua voz e participa sempre de uma forma como protagonista aqui comigo, né? Você já acostumou com a voz dela, então a gente vai... Vou abrir primeiro para a Fabiana, antes de iniciar a palestrinha aqui. Fabiana, alguma questão que você queira considerar aí antes da gente iniciar? Algum comentário? O que você tem aí, Ana? Tem bastante gente aqui já esperando uma noite. A gente de Jundiaí, tem gente de Minas, Leopoldinho, né? Sensacional, Jundiaí, bela cidade, Minas, belo estado, né? O que mais? Não, por exemplo, aqui não tem nenhuma pergunta, não. É mais boa noite mesmo. Então, boa noite para você que nos assiste. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa live na terça-feira de carnaval, falando de algo muito sério. Então, vamos lá. São 11 passos para se vencer a diabetes. Não tem jeito. E... Quando a pessoa obedece, né? Quando ela dá atenção para esses 11 passos aqui, ela vai matar essa doença, certamente. Então, Fabiana, você que está com os 11 passos aí do teu lado aí, quer comentar alguma coisa antes de eu iniciar? Você, comentário teu? Não, por enquanto não. São 11 passos que eu sigo aqui para vencer a diabetes desde o começo? São situações que eu considerei? Sim, sim. Ok. Então, vamos lá. Opa! Rio Branco no Acre. Olha só. Capital do Acre. Tem uma pessoa de Rio Branco. Uma boa noite aí para o pessoal desse estado do norte do nosso país. O Acre. Legal. Vamos lá. Então, vamos para os 11 passos. Já que você não vai comentar nada, Fabiana, eu vou começar então com o primeiro passo. Primeiro passo para se vencer a diabetes é fundamental controlar o estresse. Eu já tenho falado aqui em alguns vídeos que o estresse, ele aumenta a glicemia. E aumentando a glicemia vai fazer com que o pâncreas dispare insulina. Isso vai fazer com que a resistência à insulina seja ampliada. E aí começa todo aquele problema. O estresse é o seguinte. Quando a pessoa está sob estresse, ela entra num processo chamado luta ou fuga. Ela está estressada. Ela está sentindo uma ameaça. Lá na era paleolítica, eu sempre falo disso, quando éramos ali, morávamos nas cavernas, caçávamos e coletávamos frutas entre uma caça e outra. Frutas silvestres, não essas frutas de hoje, né? O ser humano muitas vezes se deparava ali com ameaças ou um predador querendo pegar ou ia para a luta para conseguir uma caça. E ali, logicamente, o corpo precisava fazer todo um trabalho de transformação para que esse ser humano tivesse mais energia. Isso funciona com todos os animais, todos os mamíferos. Precisou de energia, tem que recorrer, tem que ter uma transformação natural do corpo. E o que acontece? Esse corpo precisa de mais energia. Então, é secretado na corrente sanguínea algo chamado cortisol e adrenalina. Em última palavra, isso daí são açúcares, glicose, para você ter mais força, para enfrentar uma ameaça, para fugir de uma ameaça. Então, glicose na corrente sanguínea aumenta a glicemia. Uma pessoa que vive sob estresse, essa pessoa, ela vai, pode gerar uma diabetes por estresse. Ela vai ter complicação no seu tratamento para diabetes, sim. Também, o estresse é causador de todas as doenças, o estresse praticamente está presente. O câncer, por exemplo, 70% dos casos de câncer, você olha o histórico da pessoa que passa por câncer, dois a três anos antes do diagnóstico da doença, você vai ver ali que a pessoa passou por uma situação de luto, ou perdeu um negócio, fechou um negócio, ou fim de um relacionamento. Por quê? Gera-se o estresse, as células cancerígenas, até entrando um pouquinho nesse lado aí, se alimentam do açúcar, da glicose, então acaba gerando isso daí. E no caso da diabetes, como eu disse, é um problema muito sério, porque vai aumentar a glicemia e com isso vai aumentar a resistência à insulina. O estresse, para a tua saúde, seja você diabético ou não, seja talvez o estresse crônico, ele mata mais, para você ter uma ideia, do que o cigarro. O estresse crônico mata mais do que uma alimentação precária. E no caso do diabético, o estresse tem ali uma influência catastrófica para quem tem diabetes, podendo levar a picos de glicemia que possam levar uma pessoa à morte. Então, o primeiro ponto para vencer a diabetes é controlar o estresse, é você aprender técnicas de relaxamento, é você, de repente, passar por uma terapia, é você buscar apoio, é você realmente fazer um trabalho para você acalmar essa mente, para você, de repente, não valorizar demais aquilo que você não possa resolver e dar o valor certo para aquilo que você pode, com a sua atitude, resolver. Isso é fundamental para você controlar o estresse. Algo que você queira comentar, Fabiana? Sim, o Carlos Alberto, que colocou, boa noite, amigos. Quero saber se depois de vencer o diabetes, podemos ter uma alimentação normal, com tudo que gostamos, ou deve ser como tratamento infinito? Ok, vamos lá. A resposta para você é o seguinte, eu sou muito direto, então, o pessoal aqui já conhece, quem acompanha o trabalho, e quem acompanha o trabalho, já deixa o like aí, já manda like aí, para que o YouTube possa entregar para mais pessoas aí, esse conteúdo. Ele deixou comentário também, mas depois sobre a live, o que é a ajuda, deixar dúvida também. Exato, comentário, like, se inscrever no canal aí, no botão vermelhinho. Mas vamos aí para a resposta. O que é alimentação normal? Alimentação normal é alimentação doente, alimentação que te adoeceu. Alimentação normal é alimentação com todas essas coisas deliciosas, né? Imagine o seguinte, cara. O que você chama de alimentação deliciosa, eu chamo de meio inimigo. Hoje eu já não tenho vontade de comer aquilo que me atraía antes e que me adoeceu. Então eu vou falar a mesma coisa que eu já falei em outro vídeo. Se você tem o seu carro, seu carro é álcool ou gasolina, você coloca diesel, aí você leva lá no mecânico, tem que trocar um monte de peça, ele vai lá, arruma o teu carro, porque você deu o combustível errado para ele e aí esculhambou o teu carro. O que que acontece? Acabou, o mecânico te entrega, olha, está tudo redondinho, seu carro agora vai poder rodar normal, consertei todas as peças, aí você pergunta para ele, ok, mas você consertou mesmo? Eu vou poder voltar a colocar diesel nele? Não, não. Você nunca pôde colocar diesel nele. Essa alimentação que você fala saborosa é que te adoeceu. Alimentação normal. Alimentação normal é o que é doce. Aliás, o normal, gente, é o seguinte, é feito boiada. Olha lá a boiada, né, quando ele está em fila, indo para o mesmo lugar, para onde que ela está indo? Para o matadouro, né? Então o boi que escapa da morte é o que vai na contramão. Essa alimentação comum que você fala, né, é a alimentação do fast food, a alimentação da Coca-Cola, isso que é o mais comum, por isso que a população está doente. Se você quiser seguir o caminho da maioria das pessoas, fique à vontade, mas você vai adoecer. Se você quiser saúde, você vai ter que fazer uma alimentação anormal, né, uma alimentação não comum, porque é a alimentação comum que está trazendo não só diabetes, mas uma série de doenças para a pessoa. Mais alguma coisa, Fabiana? A Cleide está perguntando como se curar do estresse crônico. Ok, não tem jeito, você vai precisar de terapia, vai precisar de terapia, e muitas vezes você vai precisar tomar decisões muito importantes na sua vida. Por exemplo, onde que está o estresse crônico? A causa do estresse crônico, geralmente no ambiente em que essa pessoa está inserida. Então, muitas vezes, essa pessoa não pode mudar o ambiente, quase nunca ela pode, ela precisa ou fazer uma terapia para que ela não esquente a cabeça com esse ambiente, ou mudar de ambiente, seja ele familiar, seja ele profissional, seja lá o que for. Ok? Posso seguir aqui, Fabiana? Tem mais algum comentário? A Regina Silva colocou assim, uma boa noite. Depois de fazer tudo o que estou aprendendo com você, como saber que estou curada do diabetes? Ok. Simplesmente você vai ter redução do seu peso, provavelmente se você estiver acima do peso, você vai ter a sua glicemia controlada, você vai diminuir a tua resistência à insulina, você vai fazer, por exemplo, a glicose lá, a glicada, né? Me fugiu o primeiro termo aqui, e você vai ver que você está na média sob controle, você vai perceber, por exemplo, que vai diminuir a gordura no seu fígado, você vai perceber, por exemplo, melhorias do seu cansaço, você vai perceber que a tua vida, a saúde, o teu vigor vai voltando ao normal. Então é isso que vai acontecer, que você vai perceber. Mas por exames, por exemplo, gordura no fígado, a pressão sanguínea vai voltar à normalidade, você vai ter uma diminuição da sua cintura, da sua gordura abdominal, você vai ter uma diminuição da sua resistência à insulina, você vai eliminar essa resistência à insulina, e aí você realmente está livre da diabetes. Ok, Fabiana? O Romulo Xavier está falando assim, diabetes do tipo Lada, é muito diferente do tipo 1 e tipo 2? Porque o Leice não tinha perguntado se você conhece. Não, claro, claro. Existem mais do que esses três tipos de diabetes, existem vários tipos de diabetes, só que assim, a gente vai se atentar aqui, até porque eu me tratei da diabetes do tipo 2, então eu estudei bastante de diabetes do tipo 2, e é nela que eu vou me atentar aqui, porque é 90% do público, e é realmente sobre aquilo que eu estudei. Não adianta eu querer ir para essas outras formas de diabetes, que eu não tenho conhecimento tão profundo. Uma coisa eu te digo, a alimentação cetogênica, o jejum intermitente, isso sim, ele serve para todo tipo de diabetes. Ok? Mais um aqui lá. Maria Abin, estou aprendendo muito com você, Luciano. Você poderia colocar umas dicas sobre o que comer nas refeições? Ok. Eu não posso colocar aqui cardápio, não posso colocar aqui receita dentro do contexto em que eu falo aqui, porque pode se caracterizar que eu estou fazendo aqui, exercendo ilegalmente as profissões de médico ou de nutricionista, algo que eu não sou. Mas o que pode ser feito aqui, com certeza, é você ter acesso ao material onde eu conto, né, a Luciano Campos, a história de um ex-diabético, está na Monetize esse material, onde eu conto como que eu venci a diabetes, como que acabou todos os sintomas de diabetes na minha vida, já há três anos, como que acabou a resistência à insulina no meu corpo, gordura no fígado, enfim, tudo aquilo que pode ligar uma pessoa a diabetes, como que eu consegui reverter tudo isso daí. Para isso, a Fabiana vai deixar o número aí do WhatsApp, você me chama no WhatsApp depois, que daí você pode ter acesso ao link ali, caso você queira adquirir esse material. Ok, Fabiana? Algo mais? Ok, então primeiro, controlar o estresse. Segundo, olha a palavra que eu vou usar, eliminar, não é diminuir não, eliminar açúcares, por uma questão lógica, né, para diabético, adoçantes, que é pior do que o açúcar, bebidas alcoólicas, sim, bebida alcoólica, além de ser cancerígena, vai aumentar a tua glicemia. Luciano, mas e a cervejinha? Bebida alcoólica, todas, todas, cervejinha cevada, cevada, enfim, são cereais aí que vão prejudicar demais, né, a tua saúde em relação a diabetes, e muitos outros problemas que você vai ter. Gordura trans, a gordura hidrogenada, a gordura que você encontra nos produtos industrializados, a gordura que tem no sorvete, nesses biscoitos, porcaria industrializados, negresco, a gordura, por exemplo, que é a gordura onde se prepara o lanche desses fast foods, McDo's, Burger King, todas essas porcarias. Essa gordura trans, que você vai encontrar, por exemplo, também no óleo, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, até os esses óleos aí, que também não prestam. Eliminar também o glúten. Quando eu falo em eliminar o glúten, eliminar trigo. O glúten tá por trás de uma série de complicações, né, o trigo tá ligado diretamente à diabetes, e você, quando consome trigo, você arrebenta ainda mais com o teu organismo, que já tá, você vai ampliar os efeitos da diabetes, e o glúten vai trazer ainda outros complicadores de outras doenças, que vão complicar a tua vida, e dificultar ainda mais a tua reversão da diabetes. Produtos industrializados, conforme eu falei aqui, né, tem a gordura trans, os produtos industrializados, tem bastante xarope de milho, com outros nomes que talvez você não conheça, e que vai ampliar, sobremaneira, a tua gordura no fígado. E os carboidratos refinados, que são todas essas farinhas, farinha de milho, farinha de trigo, farinha... me ajuda aí, Fabiana, farinha de aveia, farinha de trigo, de milho, aveia, que mais? Tem outra farinha bastante utilizada que me fugiu agora. Bom, enfim, essas farinhas famosas aí que você conhece, eliminar tudo que é feito dessas farinhas. Então, o macarrão, também, o arroz é altamente glicêmico, tudo que vem desses cereais, principalmente no formato de farinha, que vai ser absorvido mais rápido pelo teu organismo, e vai fazer a sua glicemia aumentar muito mais rápido, deve ser eliminado da sua alimentação. Algum comentário aí? Senão, já passo por três. Não, o Nilson, está perguntando se gordura de porco faz mal no diabético. Gordura de porco não faz mal, a não ser que a pessoa não tenha vesícula, e aí a gordura é um problema, ou se essa gordura estiver mal passada, que daí é um perigo da carne de porco em geral. Mas a gordura do porco não faz mal, nem para diabético, nem para não diabético. Sim? Não sei se é Muller ou Miller, né? Uhum. Miller. Boa noite. Tudo bem? Acompanho vocês, já tenho material. Estou na segunda semana sem açúcar, carboidrato, adoçante, e tentando fazer as receitas. Já senti perda de peso, parei com glifagem. Ok, parabéns, parabéns pelos resultados. É isso aí, é aplicar o que está aprendendo, e você vai colher os resultados e partir para o abraço, né? O que mais, Fabiana? Maria, farinha de tapioca faz mal? É farinha. É farinha de tapioca, farinha de mandioca, era trigo, milho, mandioca, isso. Foge disso, problemaço, estou fora, né? Então é isso, era essa, ela me lembrou agora, qual farinha? Todas essas farinhas, a farinha que a gente usa aqui, e mesmo assim, sendo farinha, mesmo que não seja refinado, tem que ter moderação, é farinha de linhaça, farinha de amêndoa, e farinha de coco, basicamente, que a Fabiana utiliza aqui. Não mais do que isso, e mesmo assim, o que é produzido com essas farinhas, a gente come com moderação, tá certo? Não é todo dia, enfim. O Igor está perguntando, diabetes afeta em qual momento a área sexual do homem? Ah, quando começam as complicações, e o que acontece? Isso daí não precisa muito tempo com diabetes, não. É o que a gente mais está vendo, né? É o que a gente mais está vendo. A glicemia começou a passar aí, de 200 aí, vai começar a falhar ali, a vida sexual masculina, né? A Marcia está perguntando assim, boa noite, Luciano Fabiana, como ganhar massa muscular sem ingestão de carboidratos? Opa, essa pergunta é ótima, porque isso daí é um mito muito grande aí, de muitos treinadores, né? Então, estudei também isso daí. Fique tranquilo, você não precisa exatamente do carboidrato para ganhar massa muscular. Lógico que ele facilita, facilita, é como o anabolizante, o anabolizante também facilita, mas também mata, né? Então, o carboidrato facilita, mas também mata. Então, como que você pode aumentar a tua massa muscular? Você pode fazer o quê? o jejum intermitente e treinar em jejum e se alimentar de gordura. Se alimenta mais de gordura que a alimentação cetogênica e faça o jejum intermitente e você já vai ter aí condições de, vai perceber, vai ser perceptível o aumento da sua massa muscular. Treinar em jejum. Miller está perguntando aqui, será que a pressão vai baixar também? Já que já melhorou para ele, né? Sim. Se eu manter a dieta, ele toma na Pricks e ainda tem. Ok. Eu já cheguei a tomar Capitopril, para você ter uma ideia. A pressão abaixa sim, principalmente se você utilizar na sua alimentação o sal integral. Qual que seria o sal integral? Sal marinho ou sal rosa do Himalaia? Não sal refinado. E tem gente que confunde sal integral com sal grosso. Você pode ter sal grosso refinado e você pode ter sal grosso integral. Eu opto pelo sal rosa do Himalaia. Ele ajuda no controle, na regulação ali da pressão arterial. Ok, Fabiana? Sim. Posso ir para o terceiro ou tem algo mais? Só o Alas está perguntando se pode comer manga moderadamente. Moderadamente? O que eu chamo de moderadamente? Você come uma manga no dia, naquele dia você não come nenhuma outra fruta que não seja, por exemplo, um abacate ou um coco, né? Ou uma fruta seca, como uma castanha, de repente, nozes. No outro dia, você comeu uma maçã ali e não come a manga, entendeu? Então, com muito cuidado a manga. Quer mais, Fabiana? Ok, vamos para o três, então. Terceiro item dos 11 passos. Terceiro passo aqui. Bom, a gente falou de eliminar açúcar, adoçante, bebida alcoólica, gordura trans, glúten, produtos industrializados e carboidratos refinados. O terceiro é reduzir consideradamente o consumo dos outros carboidratos, que é a fruta, que é mesmo a castanha, mesmo o abacate, mesmo o coco. É legal se alimentar? Sim, o coco e o abacate. É, gordura? É, mas onde entrar carboidrato, você faz uma redução desses outros carboidratos. Por exemplo, do feijão, né? O arroz entra naquele grupo do se eliminar, tá certo? Mais do feijão, você faz uma redução. Você faz uma redução de todos esses carboidratos, essas frutas, enfim. Para você ter uma melhor saúde, sendo você diabético ou não. Algo mais, Fabiana? É, a Miris. Ela colocou assim, ó, a Glicemia 314, que ela tá. Parei de tomar insulina, estou fazendo jejum, mais alimentação saudável. Será que consigo baixar? Bom, eu vou contar pra você a minha história. Em 26 dias, eu saí de 370 e baixei pra 99 somente fazendo isso, em 26 dias. Então, é possível. E outras pessoas, tem uma pessoa que em um mês e meio, do Natal até o começo de Fevereiro, saiu de 420, né? E chegou a 100. Então, é possível sim. Pessoas tão mostrando isso daí. Então, terceiro, reduzir consideradamente o consumo de todos os carboidratos, né? Alguns eliminar, que são esses carboidratos refinados, açúcares e tal. E os outros carboidratos, reduzir consideradamente. Quarto, olha só a palavrinha. Não é reduzir agora, agora é eliminar no número 4. Passo 4. Eliminar todos, todos os sucos de fruta. Ponto. Exceto água com limão. O resto, eliminar todos os sucos de fruta. Porque o suco de fruta, você destrói a fibra. Só fica o veneno. O antídoto vai pro espaço. E aí, a pessoa toma esse suco de fruta. É frutose pura. A frutose, ela só é processada pelo fígado, por nenhum outro lugar no nosso organismo. Isso vai ampliar demais a gordura no seu fígado, a esteatose hepática, que vai levar você pro caminho de uma cirrose. Então, eliminar todos os sucos de fruta. Já tô avisando aqui, se alguém pode perguntar pra mim assim, Fabiana fala assim, a pessoa aqui tá perguntando e o suco não sei do que. Eliminar, já tô avisando, todo o suco de fruta. Portanto, eu vejo muito em grupos aí, agora eu não vejo mais que eu saí desses grupos, só tem o grupo do Luciano Campos, que é diabetes lá no Facebook, diabetes tem cura sim, é o único grupo que eu tô, porque eu vejo cada absurdo e nesse grupo eu filtro o que vai chegar pra maioria das pessoas pra não chegar a informação que possa atrapalhar na recuperação do diabético. Mas assim, o que tem de gente com receita de suco pra ajudar no controle da glicemia e não sei o que, é furada, tá certo? Frutose não vai aparecer lá na maquininha quando você fura o dedinho, né? Por quê? Porque ele não vai aumentar a tua glicemia, porém vai aumentar a tua gordura no fígado, vai sobrecarregar o teu fígado que não vai dar conta da glicose depois. Então, tem que se entender tudo que tá por trás disso. Qualquer suco de fruta é um veneno pra diabético e não diabético. Fala, Fabiana. Bom, vamos lá. Maria Blinta perguntou se creme de leite com abacate faz mal. Creme de leite com abacate, é creme de leite feito em casa? Porque se for creme de leite caseiro, não tem problema. Agora, industrializado sempre tem algum problema nesses produtos industrializados, tá certo? Mas se você pega lá, amassa seu abacate, gosta com creme de leite, tinha feito de forma caseira, não tem problema nenhum. Tá certo? É, Lopérez, boa noite. E a quinoa, pode se colocar no lugar de arroz? Quinoa? Fabiana, a quinoa pode colocar no lugar do arroz? Não. Quinoa, é a mesma coisa que a aveia, né? É um grão muito duro, onde ela teve que ser toda, passar por todo o processo. Processada, as pessoas não sabem disso, pessoas receitam quinoa, aumenta a permeabilidade intestinal, que favorece doença como lúpus e outras doenças autoimune, enfim, a quinoa tem lá suas propriedades. Ah, não, Luciano, mas quinoa tem fibra pra caramba! Nem isso é uma verdade, ela foi triturada, senão você não conseguiria comer. Quer fibra, cara? Pega couve, come couve, couve tem fibra pra caramba, come o coco, come o abacate, sim, tem muita opção saudável pra isso daí, ok? Mais uma pra eu ir pro quarto aqui, pra eu ir pra ela Já perguntando o que comer no café da manhã? Ok, preferencialmente nada, mas não, Luciano, ainda não tô acostumado a chegar nesse ponto, o que eu posso comer no café da manhã? Me perguntam muito. Um mexido de ovos com queijo derretido, de repente, é muito bom, se você quiser fazer, por exemplo, pra começar meio dia, um x-egg sem pão, ou seja, uma carne ali, um contra-filé bem gordo ali, com queijo derretido por cima e um ovo mexido, é uma boa pedida saudável e saborosa. Já a Silvia tá perguntando como conseguir essa dieta? Bom, tem um material, não posso ficar passando dieta aqui porque eu não sou nutricionista, não sou médico, mas tem um material que eu mostro tudo que eu como, as receitas da Fabiana, como é o meu cardápio, e esse material pra se adquirir, tem que me chamar no WhatsApp, a Fabiana vai colocar novamente o WhatsApp aí no chat, no chat, né? E aí você pode já me chamar lá que eu respondo, não hoje, tá gente? Amanhã eu respondo que depois dessa live aí a gente dá uma descansada, ok? A Paulinha tá perguntando só mais uma, vamos lá. Bolo de banana e aveia pode comer, mas o Flávio já respondeu embaixo pra ela, bolo de banana e aveia não. Ok, são dois venenos juntos, né? Banana e aveia, são dois venenos. Hã? Mais um aqui? Hã? Simone Alves, tô seguindo suas dicas naquele material que adquiri, muito otimista, preciso eliminar mais uns 10 quilos, já foram 12 embora, gratidão, você e o Fabiano. Parabéns, parabéns, é isso que faz valer a pena tudo isso que a gente tá fazendo aqui, parabéns mesmo, ok? Vamos lá, vou começar aqui agora então, o quarto, eliminar todos os sucos de fruta exceto água com limão, quinto, fazer jejum intermitente, não adianta, através da alimentação o que você faz? Você para de colocar esse veneno pra dentro do teu corpo, que é o açúcar, que é esses carboidratos refinados que em última instância são açúcares. Com o jejum, você queima aquilo que já foi acumulado no teu corpo e que com o passar do tempo vai apodrecer o teu corpo levando a cegueira, levando a amputação, levando ao problema no fígado, enfim, todas as complicações da diabetes. O jejum intermitente é fundamental e não precisa fazer um jejum como eu faço muitas vezes de 3, 4 dias. Você pode, por exemplo, fazer um jejum assim, fazer uma refeição por dia, jejum de 24 horas, ou você pode fazer uma refeição na hora do almoço, uma refeição lá de 17, 18 horas e depois só almoçar no dia seguinte. Isso vai destruir a tua diabetes e vai trazer muita saúde pra você. Tenha certeza disso daí. Ok? Vamos lá. 6. Fazer exercícios físicos. É fundamental pra você estimular a aceleração do seu metabolismo e com isso, acelerando o seu metabolismo, você também vai acelerar todo esse processo de queima desse açúcar que foi acumulado no teu corpo na forma de gordura. Fala, Fabiana! É que eu tô vendo aqui um comentário da Balbina aqui, porque não estão lendo meus comentários? Estão pulando. Ok, gente... Não vou mais comentar, não estão lendo. Gente, é o seguinte, eu tenho um carinho enorme por todos vocês, mas tenho paciência com a Fabiana, eu tenho que falar isso toda live. Não adianta. A Fabiana tá cheia de gente falando, tá cheia de gente comentando, às vezes não dá tempo, o negócio sobe muito rápido, tem que ter paciência. Não adianta. Não é que eu tô pulando, vai subindo. Então não adianta, não adianta ficar com o negócio e não vou mais comentar. Não quer comentar, não comente, mas tem que ter paciência porque nós temos boa vontade com todo mundo, ninguém tá aqui se negando a perguntar, a fazer a pergunta de ninguém. Então tenha paciência por gentileza. Continua, Fabiana? Até teve uma pessoa aqui que tá perguntando sobre a adoçante que eu tinha visto lá em cima e agora eu não tô achando mais. Falou pra essa pessoa se ela puder mandar acho que coisa pro marido dela, alguma coisa assim. Ok, legal. Mas aqui já passou tudo, então... Balbina, se quiser, coloca aí de novo que a Fabiana lembra e ela pergunta. Beleza? Vamos lá. Então fazer exercícios físicos é o sexto passo. Sétimo passo, comer mais gorduras saudáveis. É uma lógica. Se você baixou o consumo de carboidrato, você vai ter que tirar a energia de algum lugar. E não é da proteína, porque proteína não é feita pra dar energia. Proteína é muito boa, é um macronutriente pra estruturação do teu corpo. Mas para energia, o que você precisa? Você precisa ou carboidrato ou gordura. Carboidrato é algo venenoso. A gordura é a solução e é extremamente saudável, desde que seja a gordura natural. A gordura que se você fosse o homem da caverna, você encontraria. Por exemplo, a gordura das vísceras de animais, carnes gordas é muito importante, a gordura do abacate, a gordura do coco, a gordura do azeite de oliva. Essa gordura é muito bem-vinda. Você vai precisar, diminuindo o carboidrato, aumentar o consumo de gordura pra não faltar energia pra você. A gordura, em diversos estudos clínicos que tentaram incriminar a gordura como perigosa para o coração, todos esses testes, sem exceção, inocentaram a gordura e mostraram que ela faz mais bem pra saúde do que uma alimentação com mais carboidratos. Aliás, num teste que foi... Aliás, várias pesquisas, e isso daí é um vídeo pro futuro, com todos esses estudos, várias pesquisas que compararam a alimentação com redução de gordura, a alimentação com redução de carboidratos onde você come mais gordura e a alimentação mediterrânea, a melhor alimentação pra saúde foi a alimentação com mais gorduras e menos carboidrato. Em segunda, a mediterrânea e a alimentação com pouca gordura, portanto, com mais carboidrato, foi prejudicial à saúde, não só de diabéticos, mas também de não diabéticos. Fabiana? Leone Tavares, eu fui diagnosticada com diabetes no mês passado, estou tomando remédio e a dieta, mais minha glicemia, estou tomando remédio e a dieta. Ok. Mas minha glicemia e jejum está a 85 e a tarde está a 105. Ok, está dentro do normal, há vários fatores que possam influenciar nisso daí, inclusive estresse, pode estar influenciando isso daí, ou de repente há um momento se você estiver fazendo jejum em que o teu corpo está queimando a gordura que está alojada aí em alguns órgãos, tal, está dentro. Rosângela, está perguntando se no seu material tem o explicativo e o que comer no jejum intermitente. Ok, lá tem tudo, explico sobre o jejum. No jejum intermitente, eu não vou nem esperar você chegar no material, já te respondo essa daí. Durante o jejum intermitente é muita água, chá, café, tudo sem adoçante, sem açúcar, água com limão, água sem limão, água com gás, água com gás com limão, água com gás, água sem gás, água sem gás com limão, líquidos, líquidos e líquidos. Chá, café, enfim. Amanda, dando uma pergunta aqui, quem teve dois AVCs, pode fazer intermitente? Toma insulina. Ok, quem teve dois AVCs, não tem problema em fazer o jejum intermitente. O que causou esse AVC foi os carboidratos, não foi consumo de gordura, enfim. Pode se fazer, porque, veja bem gente, não tem nenhuma contraindicação, a única, ah não, peraí, peraí, questão do AVC, não é problema para você fazer o jejum intermitente, tá? Vamos deixar isso claro. Mas o consumo, o uso da insulina sim. Por quê? Porque você vai estar bloqueando a entrada de energia no teu organismo, de açúcar, vamos dizer assim, ou de gordura, que vai virar açúcar, e você está com a insulina que vai pegar o que restou, o que ainda estava lá, né, porque não está entrando mais, e vai retirar ainda mais a corrente sanguínea que pode levar a hipoglicemia que é mais perigoso do que a hiperglicemia. O problema para fazer o jejum intermitente nesse caso não é o fato de já ter passado por dois AVCs, mas o fato de estar tomando insulina. Quem está tomando insulina para fazer o jejum desse só com acompanhamento rigoroso do médico ali do lado, enquanto os efeitos vão surgindo, aí ele vai reduzindo a prescrição da insulina, mas aí tem que ser com o médico sempre, né, é importante isso daí. Até teve a Amanda que também perguntou, posso fazer o jejum? Toma insulina, eu tenho 59 anos. Ok, pessoal, é o seguinte, se toma insulina, faça isso com acompanhamento médico, de preferência um médico atualizado, para que ele vá acompanhando e conforme a glicemia vai baixando, ele vai diminuindo também a prescrição de insulina, tá certo? Porque se não, o que acontece? A insulina está aqui, a glicemia está sendo muito alta porque a pessoa consome carboidrato. E a insulina está aqui para não deixar esse açúcar, né, esse açúcar todo no sangue prejudicando a saúde do diabético. Aí o que acontece? Chega um momento em que a pessoa começa a diminuir o consumo de carboidrato, fazendo jejum, o que vai acontecer com a glicemia? Vai diminuindo, mas a insulina está aqui. Chega uma hora que a glicemia está aqui e a insulina está se mantendo. O que vai acontecer? Vai faltar energia para a pessoa. Então tem que se tomar cuidado quem toma insulina ou medicamento para tirar o açúcar do sangue. Sieno está perguntando por que a diabetes emagrece a pessoa? Desidratação. Então é isso. Quando você está com diabetes, principalmente com a glicemia muito alta, o seu rim começa a gritar. Ou seja, esse açúcar já não tem mais espaço no teu corpo para esse açúcar. O seu rim começa a jogar tudo na urina e com isso faz você beber mais água para gerar mais líquido para jogar esse açúcar para fora. aí vai levando o líquido do teu corpo e vai desidratando e a pessoa vai emagrecendo mais e mais. Vamos lá? Dá sequência aqui e depois você faz mais algumas perguntas. Sétimo, então, comer mais gorduras saudáveis. Oito, tomar uma hora de sol por dia. Sim, esse daí talvez seja o maior remédio que o ser humano tem é de graça, que é a vitamina D. Então é fundamental tomar uma hora de sol por dia sem protetor solar. deixar aquela gotícula de suor é muito importante para a tua saúde. Nove, fazer a última refeição até as 19 horas. Por quê? Quando você faz a sua digestão você produz insulina e se você produzir insulina durante a noite você não vai ter um dos grandes benefícios do sono noturno. E aí eu já peço, já pego e já vou para o décimo passo fundamental para vencer a diabetes. O nono é fazer a última refeição até as 19 horas. Está ligado ao décimo que é ter um sono noturno reparador na escuridão nada de luz acesa sem luz ou sons ligados. Tem que ser um sono reparador sem luz no quarto sem barulho no quarto sem um rádio ligado no quarto tem que ser aquele sono do silêncio no silêncio e na escuridão. O que vai acontecer durante essa noite se a pessoa não comeu à noite se ele não secretou insulina o pâncreas não secretou insulina à noite essa pessoa a glânula pineal nessas condições onde ela está na escuridão você está dormindo está no escuro está sem barulho sem nada ela vai estimular a produção de melatonina que vai estimular a produção de hormônios como o GH que é o hormônio do crescimento faz as crianças crescerem no ser humano faz o ser humano queimar bastante toxinas vai fazer com que produza o glucagon vai fazer com que produza o cortisol vai fazer com que produza adrenalina noradrenalina e isso vai queimar a gordura que está acumulada em torno dos seus órgãos que é decorrente dos açúcares que foram consumidos e que foram armazenados na forma de gordura nesses órgãos então é uma limpeza do organismo por exemplo dá pra você conseguir reverter muito a esteatose hepática que é a gordura no fígado quando você tem um sono reparador e você emagrece muito durante um sono noturno como esse quando você não come nada à noite e quando você dorme no escuro e também no local sem som sem barulho sem perturbação eu por exemplo já cheguei a emagrecer durante uma noite porque a hora que eu vou pra cama eu peso e peso sem roupa pra não ter diferença de uma roupa pra outra e quando eu acordo eu peso de novo já cheguei a emagrecer um quilo e duzentos só pra você ter uma ideia a média ali é oitocentos gramas porque tá tendo todo esse processo de queima durante uma noite desde que não se coma nada durante uma noite e se durma num quarto escuro e sem barulho Fabiana algo mais? Maia eu não sei tem uma mãe aqui que tá fazendo as mesmas perguntas que já estavam tipo no outro nome ok mas vou repetir vamos lá uma delas é posso dar adoçante em pó pro meu marido qual é o melhor ok e agora tem uma acho que é guitarra ela tá perguntando se você conhece o SAMI S-A-M-I em maiúsculo não sei o que que é não não conheço tem que explicar o que que é porque eu não conheço é sobre adoçante o ideal é que não se se use adoçante mas se for usar adoçante sempre com moderação o único adoçante que a gente considera seguro e não adianta pedir pra eu vender porque eu não vendo então não é não ganho nada com isso é porque realmente a gente pesquisou o único adoçante que não tem produtos químicos relacionados a formicidas é o Stevia da marca Stevita então é o que a Fabiana usa é o único que a gente permite entrar aqui nessa casa fora isso zero zero o ideal é que nem se utilizasse adoçante o nosso paladar ele se acostuma e adoçante eu já contei aqui uma história o adoçante caiu um sabor doce na sua língua automaticamente você já vai começar a produzir insulina você já vai diminuir a produção de hormônios como a leptina que traz a saciedade vai ampliar a produção de hormônios como a grelina que traz a fome e aí você comendo mais vai secretar mais insulina enfim e aí agrava a situação do diabo ok Fabiana José Rafael está perguntando se melancia pode a melancia se você pegar por exemplo após o almoço um pedaço desse daqui a melancia ela ela um pedaço e meio desse daqui mais ou menos você faz aqui na tua mão e vê principalmente a partinha mais branquinha dela bem próxima da casca que é muito saudável não tem problema não pelo menos se você começar a comer demais a melancia inclusive por exemplo a melancia ela pode você comer uma fruta e mais a melancia porque a melancia tem uma carga glicêmica muito baixa mas com moderação sempre o que mais? a Selma Lima está perguntando qual o nível da glicose para saber que foi eliminada a diabetes abaixo de 100 é uma média de 80 a 90 é um ótimo nível de glicose para você dizer que a diabetes foi eliminada isso em jejum tranquilo ok? quer mais? não, vai continua ok então vamos para a última que é o décimo primeiro passo passo número 11 tomar um copo de água com limão espremido ainda em jejum todos os dias sendo a primeira coisa que você coloca na boca antes mesmo de um copo d'água sem limão é um copo d'água com limão espremido um copo de 200ml mais ou menos com limão espremido isso faz muito bem para a saúde para diabético e não diabético porque vai alcalinizar o teu organismo e um organismo alcalino por exemplo ele trabalha muito melhor e você também não cria um ambiente favorável para outras doenças como o câncer ok? são os 11 passos que eu tinha para mostrar para vocês aqui que são fundamentais e que eu sigo na minha vida e que me ajudaram a recuperar a minha saúde a partir de agora eu vou aqui junto com a Fabiana e a gente vai conversando trocando ideia diz aí Fabiana agora está contigo e eu vou respondendo aqui até encerrar eu já comprei meu Estevita pela internet é até legal ter posto isso porque ela teve dificuldade de encontrar na cidade dela e realmente ele é meio difícil de se encontrar mesmo o Estevita é da marca Estevita e pela internet é mais fácil e vocês vão procurar tem uns com valor bem alto parece que a Balbino até mandou para a gente exatamente mais de 100 reais de valor e você mostrou que era próximo do 40 40 reais um pacote grande de Estevita a Rosângela está perguntando se aranto baixa a diabetes olha eu desconheço o aranto eu volto a dizer eu nem sei o que é o aranto já estou dizendo isso todos esses não sei se é produto o que é o aranto ou chá ou sopa ou suco é importante entender o seguinte se a pessoa toma esses recursos sem fazer alimentação correta não vai adiantar nada e se fizer alimentação correta não vai precisar disso então ponto o importante é alimentação diabetes tem que entender isso diabetes é uma doença de causa alimentar então a reversão é através da alimentação não tem outro jeito ah Luciano mas tal chá não ajuda pode até ajudar pata de vaca pata de pato sei lá pata do que mais pata de porco pata de rinocenoide pode até ajudar mas se não mas se a alimentação não tiver correta não vai adiantar nada e se a alimentação tiver correta não vai precisar disso ponto final ok a Arlete colocou aqui sim faz 10 dias que estou fazendo a dieta intermitente e a mudança peraí ou é alimentação cetogênica ou é jejum intermitente mas vamos lá faz 10 dias que estou fazendo a dieta intermitente que é a alimentação e a mudança de alimentação suspende toda a medicação a glicose está de 370 para 300 já baixou em 10 dias e olha em 10 dias o que aconteceu comigo é assim ela baixava daqui a pouco ela aumentava um pouquinho baixava mais aí eu tomava um sustinho aumentava baixava mais até que uma hora saiu do seio e estabilizou legal? o que mais Fabiana? é... cadê aqui? o Antônio está perguntando qual a garantia dos testes de glicemia que são vendidos na farmácia? gente principalmente num país como o Brasil não dá pra gente falar em garantia eu tenho que responder dessa forma não sei vai depender muito da farmácia da seriedade tem pessoas que enganam tem pessoas que não enfim é tudo rebolto gente eu já vi por exemplo eu já vi por exemplo falhas em testes de glicemia imposto de saúde então assim o ideal é você estar com o aparelhinho certo é você fazendo o seu trabalho isso não dá pra gente controlar o Miller está perguntando se o açúcar de coco se usa na dieta bom vamos lá entrando na questão do suco eu falo isso em todos os vídeos eliminar inclusive o número 2 aqui eliminar açúcares é o passo 2 eliminar açúcar todo açúcar açúcar de coco açúcar de beterraba açúcar de cana açúcar qualquer açúcar é um veneno eliminar ponto ok José Rafael perguntou assim amendoim tá bom amendoim é legalzinho né amendoim ele tem um processo ele ajuda no processo inflamatório ele ajuda a inflamar o teu organismo tá certo o amendoim se você comer raramente ele é legal numa relação por exemplo com castanhas com amêndoas com nozes ele é legal porque você vai ter a condição de ter um processo inflamatório no teu corpo porque a inflamação também olha só a gente precisa às vezes da inflamação como mecanismo de defesa o amendoim raramente pode ser consumido mas assim ele tem muito ômega 6 então ele inflama o teu organismo já castanhas nozes amêndoas é rico em ômega 3 que é um anti-inflamatório natural para o organismo então assim eu prefiro ficar nas amêndoas nas castanhas e nas nozes o amendoim eu não consumo praticamente de jeito nenhum Mick escrazi toda essa dieta deixa a gente muito magra me preocupo já que já sou magra se a dieta tá deixando muito magra foi ótima essa pergunta sensacional é porque tá com erro tá um desequilíbrio nessa alimentação então o que acontece não existe alimentação zero carboidrato vamos entender isso tanto que eu falo o seguinte carboidratos refinados açúcares eliminar os outros carboidratos reduzir então se a pessoa tá ficando muito abaixo do peso ele pode aumentar um pouquinho a carga de carboidrato pra que atinja esse equilíbrio você tem uma relação aqui proteína carboidrato então se você tá muito baixo o carboidrato e muito alta a proteína você vai ter um problema que é um envelhecimento mais rápido vai ficar muito magro vai faltar energia o carboidrato tá muito baixo você tem que ter ali pelo menos ali 15 a 20% da sua alimentação com carboidrato o que acontece com o ser humano hoje por exemplo um diabético geralmente ele tá comendo 60% da alimentação em carboidrato e qual carboidrato que eu aumento então se eu tô ficando muito magro eu aumento numa fruta eu aumento em castanhas eu aumento no abacate eu aumento no coco eu aumento no carboidrato que é saudável eu não vou aumentar no pão não vou aumentar na cerveja não vou aumentar no doce não vou aumentar na bala entendeu esse é o ponto que tem que se entender agora se eu tenho pouca gordura proteína na minha alimentação e bastante o carboidrato tá em exagero o que vai causar vai causar um processo inflamatório no teu organismo que vai desencadear diversas doenças que vão te matar mais cedo ok sushi eu não tomo remédios por opção mas as vezes minha glicose está alta 270 280 muito alta meus olhos ficam mal eu tenho medo depois de ficar sem ver o que fazer desculpa meu português eu sou francesa ah sim claro seja muito bem vinda o que acontece acontece assim o que que está fazendo a tua glicemia ficar desse jeito é consumo é uma alimentação equivocada e o que que acontece médicos dizem muitos médicos não todos os atualizados não dizem isso você pode comer de tudo basta você tomar teu remedinho tua insulina você pode comer de tudo um pouquinho você não precisa abrir mão das coisas que você gosta ok só que ele não conta pra você porque talvez ele nem saiba que esse medicamento e essa insulina ela vai tirar esse açúcar da tua corrente sanguínea é só que ele não conta pra você pra onde que vai esse açúcar esse açúcar vai ser acumulado em torno dos órgãos em torno dos vasos oculares os vasos dos seus olhos que está gerando essa deficiência aí na tua visão vai se acumular na forma de gordura em torno do fígado vai se acumular na forma de gordura em torno do pâncreas que muitas vezes o diabético tipo 2 o pâncreas para de funcionar por causa disso vira diabético tipo 1 também a coisa fica mais complicada vai fechar por exemplo as suas artérias e o médico acha que é a gordura que causa isso que é a colesterol que causa isso não é tá certo? então se a pessoa consome bastante carboidrato e toma o medicamento a glicemia está controlada só que esse açúcar ele está indo pra comprometer por exemplo a tua visão até mesmo os seus nervos a neuropatia diabética vai levar a amputação vai levar a todas as complicações que a gente já conhece ok? tem mais Fabiana? Paulina está perguntando se pera e maçã ela pode comer olha a maçã verde é a melhor opção as frutas que são menos problemáticas as frutas que você pode ficar mais tranquilo são as frutas mais azedinhas tá certo? então fruta azedinha é mais legal por exemplo hoje eu comi aqui com a Fabiana ela abriu um maracujá no meio ela comeu maracujá pra colocar açúcar não é colocar nada o maracujá puro com a semente não fazer o suco porque daí você tirou a fibra do maracujá ficou só com a frutose comi um maracujá muito saboroso ele é azedinho no meu caso que não consumo açúcar há 3 anos no meu caso o meu paladar hoje sente doce nesse maracujá sente um sabor doce até na água com limão então o paladar muda também isso é muito bom a Joana falou assim boa noite tenho 59 anos tomo metformina e glibes 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 estou magra estou mudando minha alimentação já vi alguma diferença quero fazer o jejum intermitente posso? ok se você vamos lá essa alimentação com jejum intermitente vai colocar você no seu peso ideal se ela estiver sendo feita de forma correta se você já está muito magra está certo você não precisa fazer o jejum por exemplo além de 16 horas você pode fazer um almoço lá em uma janela entre 11 horas e 1 da tarde e você pode a Fabiana faz isso almoço entre 11 horas e 1 da tarde ela está no peso ideal e depois das 17 às 18 ela faz a última refeição dela e depois só no almoço do dia seguinte esse jejum está legal o que aconteceu? estou emagrecendo tal então tem alguma coisa para ser corrigida na alimentação aumenta um pouquinho por exemplo o carboidrato que carboidrato? as frutas mais azedinhas aumenta um pouquinho a carga de fruta pouquinha coisa e vai percebendo como que o seu corpo vai reagindo observe o teu corpo ele é o melhor dos seus orientadores o melhor dos mestres que você pode ter para dizer olha está indo legal ou não está é importante observar teu corpo tem uma boa pergunta aqui Eliette mas diabetes não pode ficar sem comer como é isso? ok diabetes não pode ficar sem comer não nenhuma pessoa pode ficar sem comer agora ela não precisa comer nem todo dia está certo? vamos lembrar que na era paleolítica o ser humano se ficar sem comer fosse um problema a nossa espécie não existiria porque ele chegava a ficar 3, 4 dias sem comer entre uma caça e outra no caso do diabetes isso é uma mentira um mito de que diabético não pode ficar sem comer o jejum associado à alimentação cetogênica é o único caminho que o diabético tem para reverter 100% da diabetes a chance que ele tem de reverter 100% da diabetes é fazendo alimentação cetogênica associada ao jejum o jejum não é um problema para diabético em hipótese alguma ele vai ser um problema para o diabético se o diabético estiver tomando insulina ou algum medicamento para tirar o açúcar do sangue para controle de glicemia aí sim pode levar a hipoglicemia caso contrário isso é um mito ok? Fabiana? ela mesmo colocou aqui que ela fica com tontura e dor de cabeça mas ela quer fazer o jejum ok aí embaixo ela colocou que bom amei entendeu ponto importante se fica com dor de cabeça tem algum açúcarzinho nessa alimentação não é possível ou está muito no início onde o corpo ainda está se adaptando à alimentação cetogênica talvez isso daí possa ser por exemplo abstinência do açúcar do carboidrato refinado mas se você já passou da fase de abstinência não, não sei eu já estou há 3, 4 meses aí e estou sentindo e tem algum açúcarzinho escapando aí tá ok? a Pamela colocou assim boa noite eu estou com diabetes 350, 450 o que eu faço para baixar? ok primeiramente eu vou dizer o seguinte assista todos os vídeos sobre diabetes nesse canal que você vai entender tudo o que eu fiz depois de uma forma mais organizada se você quiser ir direto ao ponto Fabiana por favor coloca aí o whatsapp ela me chama no whatsapp lá eu passo o link tem um material que eu montei explicando tudo que eu fiz para reverter a diabetes eu estava com a glicemia em 370 vamos lembrar de uma coisa gente no dia que eu fiz essa aferição que deu 370 eu estava em jejum eu estava muito depois que eu comia e dentro do que eu comia né o quanto que não estava batendo minha glicemia só para você ter uma ideia 370 foi o que eu soube no dia que eu estava em jejum praticamente mas a minha glicemia certamente bateu lá nos 500 tenho certeza disso daí mas no dia que eu estava em jejum que eu fiz o teste deu 370 em 26 dias eu baixei de 100 com alimentação cetogênica a Balbina falou assim eu gosto muito de comer ovo cozido não tem perigo essa pergunta é muito boa Balbina ovo cozido e se um dia a gente eu e a Fabiana estiver passando por sua cidade você for fazer um ovo cozido caipira pode colocar lá mais uns 4 para mim mais uns 2 para a Fabiana que a gente manda para dentro tá ovo ovo veja bem não tem contra indicação o ovo só faz bem para a saúde Luciano e o colesterol é mito 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 médico mito da medicina médico desatualizado que não estuda e acredita em bobagem está falando isso tá certo não tem perigo na alimentação com ovo lógico você não vai comer uma bandeja em cada refeição com 30 ovos né eu estou considerando que você vai comendo uma refeição de 4 a 5 ovos não tem perigo nenhum é ótimo ok vamos lá se não tiver mais nada eu vou descansar pessoal manda like aí tá certo se você está concordando manda like não está concordando manda dislike mas diz aí o que você está sentindo aí nessa live se está sendo boa para você o importante é o seguinte cada like desse vai fazer com que o youtube entregue esse canal para mais pessoas que precisam assim como você vencer a diabetes então manda like para que possa chegar essa informação para mais pessoas se não se inscreveu no canal inscreva-se aqui no canal nesse botãozinho vermelho aqui e já clique no sininho para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo porque toda terça-feira a gente está aqui às oito da noite toda terça-feira às oito da noite e também e também outros vídeos serão adicionados em breve ok além da terça-feira vamos lá Fabiana o Wallace mandou aqui assim não entendi eu só consigo comer das onze a uma hora ok depois às dezoito ainda não consegui fazer mais que isso tá não entendemos muito o que o que o que o que você quis dizer se puder repazer aí o questionamento vai ser importante tá bom o que mais deixa eu ver aqui azeite de pequi eu já vou responder se a alimentação tiver errado ele não adianta nada se a alimentação tiver certa não vai precisar dele ponto aqui tinha uma pessoa que tinha perguntado se colocar azeite na salada na verdura azeite frio se isso ajuda a dar energia azeite é ótimo lógico azeite é gordura gordura é energia é ótimo o azeite é maravilhoso né desde que ele seja frio tem pessoa ah não vou fritar alguma coisa vou colocar azeite que azeite é saudável dançou fica pior que o óleo de soja que todos esses óleos perigosos ah Luciano mas tem um azeite lá dandorinha vermelhinho lá que é pra que é pra fritura não caia nessa azeite não pode ser aquecido mas o azeite frio é um dos melhores alimentos pra saúde Carlos Alberto tá perguntando amido de milho também é farinha ou dá pra consumir amido de milho se amido de milho também é farinha ou se dá pra consumir não, não amido de milho sai dessa não necessariamente ele é farinha sai dessa que é um problema gente desculpa alguém ligou agora pra mim atrás de assunto de diabetes não adianta eu seja agora durante a live seja depois eu não atendo ligação porque não dá eu sou terapeuta psicoterapeuta eu atendo pessoas se eu for atender ligação de todo mundo eu não consigo deixa a mensagem depois pra mim no whatsapp não ligue pra mim porque eu não consigo atender ainda mais agora durante a live o que mais Fabiana é qual a melhor farinha para diabético olha nenhuma farinha é boa mas se for consumir algo que precise de farinha o mais recomendado com moderação é farinha de amêndoa farinha de linhaça farinha de coco certo são as melhores farinhas as menos problemáticas ok quer mais Fabiana mais alguma coisa porque está chegando a hora aqui demos uma hora de live e aí a gente agora vai vai encerrar se tiver mais uma ou duas eu respondo se não eu já vou encerrar é o Pedro colocou aqui mas não entendi como fazer para comprar esses remédios remédio não a gente não recomenda nenhum remédio agora se for para comprar essas farinhas o óleo de coco tudo aquilo que a gente consome é o ideal é loja de produtos naturais enfim é open internet também vamos lá Pamela colocou assim gosto muito de pimenta a Lili colocou sigo fielmente e firmemente há seis meses estou curada saudável trabalhando sem dores sem sintomas ok ok vamos lá em termos de diabetes em termos de diabetes tem muita gente que me pergunta o seguinte cura é reversão tá então vamos entender o seguinte tem muito médico que não a palavra cura da diabetes dificilmente vai ser utilizada eu vou te falar porque diabetes é algo que dá uma grana para a indústria farmacêutica e a indústria farmacêutica investe uma grana pesada na enfim nas universidades que formam médicos e também uma grana pesada nessas associações médicas que passam as recomendações de procedimentos aos médicos então o termo cura significa um prejuízo enorme para a indústria farmacêutica mas a diabetes se cura sim com alimentação não é com medicamento a diabetes se cura sim porém o termo que se usa por uma questão para não ter dor de cabeça é reversão ok vamos lá o André Santos está perguntando qual as principais as principais sequelas entre os diabéticos nossa amputação impotência sexual cegueira perda do rim perda do 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 infarto AVC nossa é uma casa é uma é uma loja de horrores a diabetes se ela não for tratada da maneira correta ok é a Balbino colocou assim ah piscílio opa piscílio é legal a Fabiana é especialista em piscílio piscílio é o seguinte gente é um laxante natural se encontra em casas de produtos naturais de manhã quando eu vou tomar a minha água com limão né a Fabiana coloca lá o que? uma colher? uma colher uma colher de piscílio de sopa é não pode ser tomado esse piscílio se você estiver tomando remédio então está tomando remédio deixa para tomar o piscílio duas, três horas depois certo? sim porque ele vai limpar o seu intestino e se tiver o medicamento lá ele vai pôr tudo para fora e vai perder o efeito leva tudo e o que é legal fala Fabiana um detalhe que é bom lembrar que ele é um laxante porém você tem que tomar muita água sim porque senão ele resseca ele resseca exatamente e o que é legal a pessoa vai no banheiro e as fezes ficam durinhas e sai facinho facinho fica um reloginho o intestino é maravilhoso ok? Fabiana ou é mais uma ou encerra agora vamos lá chega por hoje né chega por hoje né ok então gente a gente volta na terça-feira às oito horas agradecendo aqui a tua participação deixa o teu like aí embaixo deixa o teu like é muito importante você deixar o teu like para o YouTube entregar para um número maior de pessoas essas informações tão importantes Fabiana ah e se você não se inscreveu inscreva-se agora aí no canal e já clique no sininho tá ok Fabiana deixa o seu boa noite para quem nos assiste é bom é que o Geraldo colocou aqui lei que eu mandei a um testemunho eu não não vi aqui ok Geraldo se der tempo aí enquanto a Fabiana está despedindo dá um ctrl c ctrl v aí coloca de novo manda de novo aí o seu testemunho Paulo está pedindo um zap aqui eu vou colocar novamente legal vai colocar de novo aí o zap ó a Fabiana vai colocar agora vai aparecer aí o zap tá certo se esse vídeo vai ficar gravado se você não achar aí depois é 12 9 8 8 16 09 39 repetindo 12 9 8 8 16 09 39 ok a Suzy colocou poxa e eu eu também não vi porque é muito rápido está sendo muito você está acompanhando não tem jeito estão enchendo de coisa então se quiser dar um ctrl c ctrl v aí rapidinho eu já leio ok e outra coisa gente se a gente não conseguir atentar aí para o teu questionamento acabando a live daqui a uns 15 minutos vai ficar disponível para todo mundo aí coloca nos comentários aqui embaixo que a gente vai respondendo nas perguntas aqui embaixo a gente vai interagindo então durante a semana que a live foi gravada a gente vai respondendo para o pessoal aí depois que entrou a terça seguinte aí a gente responde do outro a gente não consegue gravar não consegue ficar respondendo dos vídeos que a gente gravou um ano atrás então é só entender isso daí legal Fabiana isso aí então deixe aí o seu boa noite para quem nos assiste boa noite bom descanso aí né e até a próxima live né na próxima terça quarta terça que era às oito da noite não confunde não legal ok então legal uma ótima noite para você deixe teu like aí inscreva-se no canal clique no sininho vai ficar aí depois esse vídeo vai ficar aqui você vai poder fazer perguntas ainda depois aqui embaixo do vídeo né por enquanto está aqui na lateral mas depois vai ficar aqui embaixo do vídeo a gente vai respondendo durante a semana para você tenha certeza disso daí está o meu WhatsApp aí também no chat é só entrar em contato também se você quiser adquirir o material se você quiser também interagir comigo para tirar outra fazer outras perguntas a gente vai dar todo o suporte lá Fabiana fez assim para mim fala Fabiana e tem um pedido para a Suzy dar conta a segunda mãe da brasa é a Suzy Soares 24 horas de intermitente quantas vezes por semana? olha eu faço todo dia essa pergunta dela é é eu faço todo dia 24 horas por exemplo eu comecei logo logo eu comecei com 16 horas logo logo eu parei para 24 horas passei para 24 horas só na hora do almoço eu passei a me alimentar hoje eu chego a ficar 2, 3 dias sem comer então assim eu vivo em jejum tem dia que eu como legal mas não precisa chegar nesse ponto não gente um jejum de 16 horas ou de 24 horas já faz muito bem para a saúde legal? e a Suzy também deu contra o C contra o VAC sumiu de novo ah deixa Suzy por gentileza deixa no comentário embaixo e aí a gente responde né porque aqui agora está difícil vocês estão acompanhando aí não tem como mesmo eu encontrar pode deixar embaixo daqui a pouquinho ok daqui uns 15 minutos vai estar disponível o vídeo aí é só deixar embaixo a gente vai respondendo é isso aí tá ok Fabiola já deu boa noite né não vai dar de novo boa noite não de novo mais tá certo mas dá o boa noite rapidinho vai boa noite de novo ok uma boa noite para você deixa aí o teu like deixa aí o teu inscreva-se no canal clique no sininho e a gente se vê na próxima terça-feira às 8 horas aqui no canal até mais tchau tchau é o meu inscreva-se